Paz do Senhor amigos, que a nossa semana não venha a ser de tudo do tudo que estamos cansados de ver diariamente, mas que as bênçãos de Deus se acumulem em nossas vidas bem coloridas e abundantemente. E que nelas tenham o vermelho, que não pode faltar, pois simboliza o amor, e Deus é amor. Que não falte o branco, que simboliza a paz, Deus é a nossa paz. Que não falte o verde, que simboliza a fartura da nossa terra, e Deus é quem nos dá essa fartura. Que não falte o amarelo, que simboliza a sabedoria, Deus é quem nos dá essa sabedoria. Que não falte o azul, que simboliza a tranquilidade, que Deus nos abençoe. Enfim, existem muitas outras cores que eu poderia falar sobre o que todas elas simbolizam. Mas eu só vou falar de mais uma cor que não pode faltar, que é a negra. Quero deixar para todos nós nesta semana, o capítulo 23, versículo 1. Do livro dos salmos, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu, é o teu, é o nosso pastor. E é ele quem não vai nos deixar faltar nada nesta nossa grande semana. Uma ótima semana, meus amigos do Facebook.